Em 2017 eu fiz alguns vídeos falando a respeito da proibição que a China colocou a respeito do Bitcoin e do banimento da moeda do país. Em 2018 também, em 2019 também, em 2020 também, em 2021 também. A gente sempre vem falando que a China tirou o Bitcoin do país, pelo menos o governo chinês vem falando isso, né? E a gente replica aqui e damos aí suavemente a nossa opinião. Mas agora parece que a coisa mudou totalmente, parece que a situação está começando a alterar e isso até certo ponto, dependendo da forma com a qual for concretizada, pode fazer o preço do Bitcoin e o uso e a aceitação dele começarem a ter aí algumas modificações. Meu nome é Marcos Eduardo e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças. Deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. E aqui na descrição você vai encontrar o link da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha não só na Binance, mas enfim, várias outras corretoras e não cobra licença de uso. É apenas uma porcentagem do seu lucro, tá? Eu falo isso porque muitas vezes os caras fazem duas coisas, né? Cobra licença e mais uma porcentagem. Daí se você ganha ou não ganha, no fim das contas já tiraram a grana deles, pularam fora e tá tudo certo para eles. Daí você que se lasque. Bom, então vamos lá comentar a respeito do que aconteceu. Então, um portal chamado WooBlock, ele fez alguns comentários a respeito do ocorrido e o que que tá rolando, né? Bom, já citei aqui no começo desse vídeo que a China tá aí banindo o Bitcoin. Todo ano bane o Bitcoin e todo ano ele volta. Só que o que acontece é que eles agora receberam informações aí de que alguns empresários no país estão sob investigação, não pelo fato de estarem trabalhando com criptomoedas, mas estão sob investigação acerca do que lhes será cobrado de imposto. Porque eles chegaram em alguns momentos a declarar para o governo chinês, ó, nós temos lucro oriundo de Bitcoin e criptomoedas. Em outros casos o governo descobriu tal ação. E o que acontece é que o governo chinês olhou para a situação e falou assim, Olha, a gente vai cobrar aí um imposto de 20%. Mas peraí, o Bitcoin não havia sido proibido na China, então peraí. Então é permitido ter Bitcoin e ganhar dinheiro com isso e ainda assim você vai cobrar um imposto? Ou será que a luta deles era só contra a mineração que tecnicamente sobrecarregava o sistema de energia elétrica? Pois bem, então o pessoal do WooBlockchain entrou em contato com alguns empresários que afirmaram estar sob investigação, inclusive desde outubro de 2021, alguns, e eles estão já pagando imposto há um certo tempo de 20% do seu lucro. Então eles chegaram para o governo chinês, ó, seguinte, a gente está ganhando dinheiro com Bitcoin. O que você quer? Está proibido? Se estiver proibido a gente sai do país e leva a empresa para outro lugar. E daí, beleza. Daí o governo chinês aparentemente falou, não, peraí, calma lá, vamos conversar. E permitiu a presença deles com pagamento de 20% e ainda está rolando algumas investigações sobre algumas questões, enfim. E daí a gente começa a perceber, hum, será que é só por baixo dos panos que isso está acontecendo ou será que oficialmente está por vir algo? Pois bem, o pessoal do WooBlockchain, que é especializado na China, né, eles são chineses, enfim. Eles comentaram que o que está rolando nesse momento é uma postura um pouco diferente do governo chinês. Então o que eles fizeram foi dar uma limpa geral para falar assim, ó, a gente não quer Bitcoin de jeito nenhum aqui, meio que para ver o que acontece, para ver o que rola. Querem colocar a moeda deles, a CBDC deles, para rodar de uma forma plena e que seja a moeda principal e querem garantir através das leis e regulamentação e fiscalização de que isso aconteça. Mas ainda estariam querendo ter o intuito de ser amigáveis a empresas que queiram trabalhar com Bitcoin, receber Bitcoin e pagar imposto para o governo chinês de renda oriunda de Bitcoin e criptomoedas. Mas qual que é a diferença da gente ter uma renda com criptomoedas sendo pessoa física ou sendo uma pessoa jurídica? Eu digo a vocês, faz toda a diferença. Eu posso dizer isso porque a gente observa o libertarianismo, por exemplo, que é o ideal, o ideal máximo talvez da descentralização financeira, apoiado pela descentralização financeira. Quando você é uma pessoa solteira, você é uma pessoa que não tem empresa, não tem nada, cara, para você lutar pelos seus ideias libertários é uma coisa, e ainda melhor, quando você não tem bens no seu nome, né? Você quer lutar por ideias libertários? É a coisa mais fácil do mundo você ser libertário, é a coisa mais fácil do mundo você trabalhar, você sonegar imposto, você fazer, inclusive, aquelas ações que o governo julga como ilícito, né? Que é a sonegação de impostos, ocultação de capitais, e dependendo da maneira com a qual você movimenta o dinheiro para esconder do governo, corre o risco de você ser taxado como realizador de lavagem de dinheiro até, dependendo da forma como você fizer para escapar do Estado. E daí, com isso, você vê assim, o cenário extremo da pessoa descompromissada com tudo é aquele que tem a plena facilidade de se distanciar do Estado e utilizar criptomoedas e não pagar imposto nenhum. Então, qual que é o grande problema no fim das contas, gente? É o imposto. Esse cara que eu citei aqui, ele é justamente alguém que não é muito bem quisto pelo Estado, porque ele... vai ser muito fácil para ele lutar pelos ideais dele e vai ser muito fácil para ele esconder o capital, sonegar e fazer todo esse tipo de coisa. Agora, quando a gente passa por uma empresa, mesmo que o dono tenha ideais libertários, não tem como ele buscar avidamente o distanciamento do Estado e se basear na descentralização para tentar fugir dessa história. Tem métodos para fazer isso? Claro que tem. Porém, as consequências muito maiores serão. E digo isso por quê? Você tem uma estrutura que sustenta, que você sustenta, ou que você é o epicentro, enfim, que você comanda. E essa estrutura, então, você vai ter aí vários funcionários e, quando eu digo funcionário, também tem ainda pessoas que têm famílias, pessoas que têm bens. Você mesmo, provavelmente, vai ter família, vai ter bens no seu nome. Então, você tem muito a perder. Então, se o Estado desfizer a sua empresa, ou, pior ainda, tomar o controle da sua empresa, o seu lucro, que era de X menos o imposto, vai para zero. Praticamente isso. Porque a empresa se desfez e toda aquela galera que estava contratada está na rua. Então, você tem uma responsabilidade sobre muita gente debaixo de você. Então, é mais difícil você realizar essas ações ilícitas. Sem contar que, lá no Xing Ling, tem certas penas aí que são extremamente duras. Lá tem os chamados campos, parari-pararó, de concentração. Entende? Aquilo que a gente via lá, feito pelo bigodinho. Se a história estiver correta. Se a história que contam na escola estiver correta, então isso aconteceu. E lá também acontece. Só que por motivos que nós podemos supor, mas não saber necessariamente, certas informações não chegam com clareza aqui até o Ocidente. E daí, para você não parar em um campo desses, ou para você não perder sua vida, ou para você não perder tudo que você lutou, tudo pelo qual você lutou, sua vida inteira, e mais a sua liberdade, então, algumas pessoas podem até ter algum viés de se distanciar do Estado, mas o grosso da situação ele não vai sonegar, ele não vai ocultar do Estado. Então, aparentemente, a China está para se tornar, do meu ponto de vista, amigável a empresas, principalmente grandes empresas, que trabalham com criptomoedas. Porque a partir do momento que você cobra o imposto de algo, você está legitimando aquilo. Porque se é proibido, e a pessoa mexe com algo que é proibido, você vai lá e prende a pessoa, multa, sei lá, essa é a ideia. Não que eu concorde, tá? Essa é a ideia. Mas a partir do momento que você está cobrando imposto, pô, aí você está aceitando aquilo. Então, necessariamente, a China, até certo ponto, está aceitando Bitcoin e criptomoedas. Então, agora a gente começa a entender onde é que está esse banimento. E esse banimento ocorre quando a gente fala especificamente de pessoa física. Agora, pessoa jurídica, a situação é totalmente diferente. Então, eu penso que se isso começar a ser publicamente replicado, e diante até de pronunciamentos oficiais, a gente pode começar a enxergar toda a situação de uma forma diferente. E digo por quê. Porque, apesar da China ser uma dentadura e de acreditar em ideais sósas, ainda assim, é um país que da porta pra fora é capitalista. Entende? Então, o Estado, ele quer ganhar dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro. E, você vê, por exemplo, nos Estados Unidos. A maior parte das... A maior parte das grandes fábricas e indústrias que nutrem o governo norte-americano estão na China. Porque lá é muito barato. Porque a mão de obra lá é extremamente barata. Chegando ao ponto de muitos considerarem isso como uma espécie de escravidão até. Já ouviu a expressão trabalhar pra um prato de comida? Aparentemente, tem gente que trabalha por menos que um prato de comida. Quando a gente considera que a quantidade de carboidratos e proteínas necessários pra sustentar um ser humano é uma determinada quantidade. E, o período que ele trabalha durante o dia acaba não dando para ele suprir essa necessidade dele. Por consequência, ele trabalha pra menos do que um prato de comida. E isso acontece. E vários outros países também tem a sua fábrica lá. Ah, mas a gente talvez no Brasil não tenha nenhuma fábrica que fica por lá. Não tem? Mas a gente compra produto do norte-americano muitas vezes que fabrica lá na China e vende aqui pra gente. Por exemplo, o iPhone, né? A maior fábrica de iPhone do mundo ou de componentes pra iPhone e a Foxconn fica lá no país da dentadura. Então, no fim das contas, o país que tanto lutou contra o Bitcoin e criptomoedas e que oficialmente é contra, ele é a favor de exercer todos os benefícios que o Estado tem em relação às criptomoedas. Então, a China usa tecnologia blockchain já declarou que vai usar cada vez mais e permite ainda empresas ficarem lá e pagando aí os seus devidos impostos. Bom, é isso aí. O que você acha a respeito do assunto? Coloca nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e até mais.